Olá amantes de Betis, tudo bem com vocês? Vim para mais um vídeo de hoje e hoje eu vim aqui dar dica para aquelas pessoas que fazem de tudo e o cachorrinho continua fazendo xixi no lugar errado, isso mesmo né? Então eu vim dar dicas aqui para vocês para o seu cachorrinho fazer xixi no local certo mas antes de tudo vai compartilhando se inscrevendo e lógico dando aquele joinha para me ajudar então bora começar eu vim dar hoje 7 dicas aí muito rica para vocês que tem essa dificuldade ainda mais se você tem filhote em casa né você fala putz li olha eu comprei o filhote ele tá mijando fazendo xixi em tudo quanto é lugar o que eu posso fazer né então a primeira dica que eu dou para para vocês é pegue ele no flagra isso mesmo né se você pegar ele no flagra simplesmente você vai falar não vai virar as costas e deixá-lo porque o que acontece se você briga ou se você grita com esse animalzinho ele pode ficar um pouco nervoso e acabar até tendo problemas futuros urinários que alguns casos quando é o cachorro ele a o dono grita o dono bate ou qualquer coisa do tipo acaba acontecendo o que esse cachorro começa a segurar a urina e isso não é positivo podendo até dar problemas renais futuros o que não é nada bom então chegou se pegou ele para falar não e vai vir as costas que ele já vai entender que ele tá fazendo coisa errada então que a segunda dica é indique o local o que você vai fazer após você dizer o não você vai levar ele até o local onde ele tem que fazer o seu xixi zinho então se ele faz uma fraldinha se ele faz em um quintal não importa mas você leva ele até o local falar é aqui que você vai fazer é aqui que você tem que fazer xixi então fica até um pouquinho lá porque às vezes eles fazem até mesmo na hora e lógico assim que eles fizerem no carro no local certo sempre adestriá-lo positivamente então você vai dar um biscoitinho bater palma fazer festa brincar qualquer coisa que deixe o cachorrinho animado então é importante você sempre indicar o local certo leva em consideração que isso é demorado não vai ser de um dia para o outro que ele vai aprender a fazer xixi no lugar certo tem alguns cachorros que tem mais facilidade até mesmo por ser mais espertos do que outras raças então alguns por exemplo border collie que é a raça mais inteligente do mundo eles aprendem muito fácil porém tem outros que vão demorar um pouco mais mas é importante ter a calma e sempre mostrar o lugar certinho para ele em terceiro lugar você pode fazer um um método que é bem interessante que é chamar a atenção dele então se você tá lá viu que ele tá chegando muito algum lugar né que ele tá ali rodeando que ele começa a rodar o cachorro quando ele vai fazer xixi ele tem essa mania de rodar até acertar o lugar que ele quer fazer xixi então se você vê isso o que você deve fazer viu isso você chama atenção dele para ele não ir na lugar então você pode fazer um barulho até mesmo com moedas ou bater em algum lugar já que ele não faça naquele lugar e aí sim você pega e leva ele novamente para o local certo para que ele saiba que ali que ele tem que fazer as necessidades dele uma coisa é fato gente o cachorro vai sempre atender a fazer xixi antes do que o cocô é normal isso tá então ele vai aprender primeiro a urinar e depois que ele vai aprender a fazer fazer o cocôzinho no lugar certo então tem que tomar cuidado com isso também que ele demora um pouco mais uma outra dica que é super importante que vocês tem que sim que sempre levar em consideração é não tirar a água muitas vezes as pessoas falam aí tá fazendo xixi em todo quanto é lugar então eu vou tirar água dele vou deixar ele sem água gente isso vocês nunca devem fazer com o cachorro de vocês tá porque porque a água é importante para que o sistema dele urinário todo o sistema dele funcione então você tirando a água ele pode apresentar problemas futuros de infecção urinária problemas renais até o sangue dele pode ficar mais grosso porque praticamente o nosso sangue o sangue de qualquer ser vivo ele é basicamente mais água do que ou qualquer outro tipo de substância que tem ele então é importante você nunca tirar água dele isso não é certo você tá fazendo isso se você fazer isso é é como se fosse até uma maldade com o seu animalzinho então a água sempre tem que estar ali para ele beber a hora que ele bem entender o que você tem que fazer é ensiná-lo sempre que ele tem que ir para o lugar certo então isso é o mais importante outra dica que eu dou é passear mais com ele porque o que acontece lógico que se ele for filhote você não pode passear com ele na rua antes da vacinação mas se ele já foi adulto e ainda tem esse tipo de problema o passeio ajudar a estimular esse animalzinho a urinar porque porque ele sente cheiros diferentes então assim ele vai tirando uma árvore um pote já passaram os cachorros por lá então outros cachorros já urinaram naquele lugar então vai estimular ainda mais se ele for macho o macho ele tem como objetivo marcar território então ele vai querer fazer xixi naquele pote para dizer que ele passou por lá então o macho mas ainda ele vai acabar se estimulando passeando com ele mais tempo então passeios é sempre importante mas algo que eu sempre falo para vocês nunca ensine o seu cachorro só eu nunca ensine o seu cachorro somente a fazer xixi e cocô fora de casa porque às vezes está chovendo e aí você não consegue sair com ele então é importante você ensiná-lo a fazer xixi e cocô fora de casa porém ensiná-los também a fazer as necessidades dentro de casa em um lugarzinho específico porque com chuva não dá para você sair com eles e tem muitos cachorros que acabam segurando a urina e as fezes porque ele só tem costume de fazer fora de casa então não é bom isso tá gente então sempre ensine sempre tem um cantinho ali para ele fazer as fezes dele fazer a urina dele então é importante ter tanto espaço fora se ele fazer lógico do lado de fora como um espaço dentro outra dica que eu dou que deu muito certo com ariel são os pipi dogs eles realmente são muito bons eu quando ariel chegou ela aprendeu muito rápido a fazer xixi na fralda a cocô também e aí eu usava o pipi dog que hoje em dia tem no mercado que é um liquidinho que você pinta no local onde esse animalzinho tem que urinar ele tem um cheiro específico até mesmo para chamar a atenção desse animal quando eu comprei na verdade veio três produtos veio um pra pingar um outro para quando o animal fizesse xixi no lugar no lugar errado você fosse lá e tirasse o cheiro e o outro eu não lembro qual é mas eles eram três produtos que eles chamavam de verde vermelho e amarelo que era o símbolos deles né e cada um tinha ali uma especialidade eles são muito bons porque ajuda nessa parte ali de indicar né ainda mais se é filhote a fazer o xixi e o cocôzinho no lugar certo algo muito importante também gente que quando ele faz o xixi no local no local errado você tem que limpar muito bem o local com produtos fortes que não faça com que ele faça de novo ali no mesmo lugar porque o cachorro ele tem essa mania de fazer sempre xixi e cocô no mesmo local então se ele demarca território em algum lugar que não é para ele fazer tem que limpar muito bem para tirar esse cheiro e esse odor a Ariel eu lembro que no começo que a gente que eu comecei a treinar ela eu tinha um tapete na cozinha e uma vez ela fez xixi naquele tapete e mesmo depois de eu lavando esse tapete ela continuava urinando lá então eu fui obrigada até a tirar retirar o tapete da cozinha porque senão ela continuava fazendo xixi ali então é importante sempre limpar muito muito bem o local para que ele não faça mais ali xixi e o cocôzinho e outra coisa né gente se que é muito importante ainda mais se você tem cachorro macho que eles têm costume de levantar a perninha e fazer xixi em vários lugares é a castração a castração vai ajudar com que esse animalzinho não demarque mais tanto território igual se ele não fosse castrado ele já tem como objetivo fazer isso até mesmo pelos hormônios então a partir do momento que essa produção de hormônio diminui é importante que esse animalzinho é como é ele vai começar ali a fazer xixi e cocô no outro em outros lugares tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje são dicas bem importantes aí para você né que tá né pensando em adotar um filhotinho comprar um filhotinho ou já tem cachorrinho velho e até hoje ainda ele faz xixi com o lugar errado não significa que só porque ele tem idade tá gente que ele não vai aprender ele aprende sim o que acontece muito é em casos de animais que já estão bem velhinhos e aí sim eles vão começar a fazer o contrário então animais velhinhos vão ter costume de voltar a fazer xixi e cocô em qualquer outro lugar porque eles começam a perder ali a orientação né então eles começam a não saber o que eles estão fazendo e só porque eles estão velhinhos e só com você você nunca deve brigar com o seu animalzinho tá bom um beijo a todos e não esqueça seu pet é parte da família tchau Boa tarde seguidores e seguidoras amantes de pets eu sou a Ariel Kroisa e hoje a mamãe falou sobre fazer xixi no lugar errado eu vou contar uma coisa para vocês quando eu era pequenininha eu fazia xixi no tapete da cozinha e aí a mamãe teve que tirar porque mesmo depois que eu cresci eu continuava fazendo xixi ali ai 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 viu demorei um pouquinho para aprender a fazer xixi na falda mas hoje só faço lá porque eu sou muito limpinha e se tem cocôzinho eca eu nem piso porque eu adoro uma feldinha bem limpinha um nome beijos a todos e até a próxima tchau tchau